É uma emoção estar diante de um painel como esse, porque representa uma temática diversificada. Você vê que na obra do Portinari a gente pode pensar em um lado trágico e um lado lírico, em o drama e a poesia. Aquelas duas pinturas primeiras lá, por exemplo, é o lado lírico, o retrato da Denise também, o lado lírico. Aqui já é uma coisa meio intermediária entre o lírico e o trágico, porque é uma mãe preta. O título que ele deu, inclusive, é Mãe Preta, que eram aquelas mães que amamentavam o filho de uma outra pessoa, em geral da patroa. Em Portinari você sabe que desde o início ele tomou o partido dos excluídos, dos despossuídos, das pessoas mais humildes da sociedade. A Baiana também representa o lado lírico. E essas outras obras aqui, tanto o Vaqueiro do Nordeste, o Cangaceiro, a mãe aqui, são mais do lado trágico da obra dele. Então você tem aqui uma representação também de diferentes tempos. Vai desde 1940 até o retrato de minha filha, que é já no finalzinho. Ele faleceu, ela tinha dois anos. E nesses dois anos ele fez 16 retratos dela. Foi uma paixão absoluta. Tanto que já no fim da vida ele fez poesia. Isso pouca gente sabe. Chegou a publicar o livro de poesia selecionadas pelo Manuel Bandeira, que era um fraternal amigo dele. E numa das poesias ele diz assim, a lua veio chegando e disse pra mim, acorda homem, já és avô. Isso mostra como é que ele se sentia diante dessa iluminação que foi no fim da vida dele chegar essa garotinha. A única pessoa que teve permissão de pintar em cima de uma tela dele. A gente tem foto dela pintando com um pincel em cima de uma tela dele, né? Então isso é uma... eu acho que é uma riqueza. E não é só a Portinari, eu acho que essa exposição, ela traça um itinerário sobre a arte brasileira impressionante, né? É uma coisa assim extraordinária. Eu tenho um filme em que eu estava posando exatamente pra esse retrato. É um filme antigo, é um filme que focalizava dois artistas. O título do filme é Dois Artistas, é o Villa-Lobos e o Portinari, né? E nesse filme eu estou posando pra ele. Eu estou no chão, brincando com os cubinhos assim. E ele está, ele olhava pra mim assim, né? Depois pincelava, olhava de novo, chegava perto, fazia assim, né? Eu tenho esse filme, é emocionante, né? Porque eu tinha dois anos de idade, né? Mas eu posei muitas outras vezes também, não só pra retratos, mas pra pintura sacra também. Ele punha a gente pra posar, né? A família toda, os irmãos e irmãs dele, né? Pra posar pros santos. Eu posava muito pro Menino Jesus, porque eu era pequeno, né? Então tem a capelinha de Santo Antônio, por exemplo, que fica em frente à casa de meus avós, lá em Brodonski. É um Santo Antônio maravilhoso, assim, que parece que está subindo pro céu, assim, faz assim, ó. E no colo ele tem o Menino Jesus, que eu posei também, né? Então, ele punha a família toda pra posar, era uma coisa assim, um costume, né? A gente nem se impressionava muito com isso, porque era tão natural, né? Ele fazer isso. Não precisava, assim, de grandes ambientes, né? Ele pintava, assim, em casa, né? Em qualquer lugar, e nem de grandes momentos também. Pra ele, aquilo ali era como o ar que ele respirava. Ele acordava de manhã e ele dizia, comigo não tem esse negócio de inspiração, não. Eu acordo, eu sou como um operário, como um sapateiro. Eu me visto, sento no cavalete e pinto. E pintava até escurecer. Isso todos os dias, durante 40 anos. Por isso é que são 5.200 obras, né? Eu diria, hoje, né, assim, com o recuo de todos esses anos em que eu venho trabalhando com a obra, com a vida, com a época dele, eu diria que o grande tema dele é o amor. Tanto que tem um momento em que ele se dirige a artistas intelectuais argentinos, em 1947. Tem uma grande exposição em Buenos Aires. E ele, na abertura da exposição, ele faz um discurso para os artistas intelectuais argentinos. E ele, num determinado momento, ele diz assim, uma pintura que não fala ao coração não é a arte, porque só ele a entende. Só o coração nos poderá tornar melhores e é esta a grande função da arte. Então, a unidade, inclusive, na obra dele, porque quando você olha, mesmo para essa parede, que é uma pequena amostra, né, você vê a diversidade de estilos. O biógrafo dele disse assim, quando a gente está diante de Portinari, parece que está diante de 100 pintores diferentes. Então, você pode se perguntar, qual é a unidade na obra dele? A unidade é o sentimento. Ele próprio declara isso, né, inclusive nessa frase também, né. Então, eu acho que o grande tema é o amor e uma grande mensagem humanista e ética de valores. De valores sociais, de valores humanos, né, de não violência, de fraternidade, de espírito comunitário, de respeito à vida. Isso também está em todas as obras dele, nas crianças, nos velhos, nos animaizinhos, né. Você sente essa grande ternura, essa compaixão, né, de estar com paixão com os outros, né, que é, eu acho que é a grande característica dele, muito mais do que um estilo. É, eu acho que 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 é um estilo.